Música Olá, agora é lei. Pelo menos 50% das vagas em universidades federais vão ser destinadas a estudantes do ensino médio da rede pública. As cotas sociais tem validade de 10 anos. Qual o impacto da nova lei? Ela é suficiente para corrigir distorções e garantir mais oportunidade? É possível democratizar o acesso ao ensino superior sem prejudicar o nível da educação? É o que vamos saber agora com Mário Lisboa Teodoro, secretário executivo da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Nosso convidado de hoje, o NBR Entrevista. Tudo bem, secretário? Tudo bem, prazer muito grande estar aqui com vocês. É um prazer nosso recebê-lo. Obrigado. Bem, secretário, pra gente começar, como é que vai funcionar esse sistema de cotas sociais, né? É necessário que o estudante tenha feito todo o ensino médio na rede pública de ensino? Sim, todo o ensino médio na rede pública de ensino e serão destinadas 50% das vagas das instituições federais de ensino superior para esse grupo de cotistas. Agora, dentro desse percentual de 50%, pesam também a questão da renda familiar e a questão racial, né? Exatamente. A renda familiar e a questão racial vão destinar 50%, 2,50%, portanto 25% para estudantes negros de baixa renda. Agora, como é que vai ser determinado se o candidato ali é negro, ele é pardo ou indígena, por exemplo? Nós temos já experiência de algumas universidades, né? E vai ser uma questão de autodeclaração. Autodeclaração da pessoa, a pessoa se autodeclara na hora de fazer a inscrição, exatamente. E com autodeclaração, que também é utilizado, inclusive, no censo demográfico, né? É autodeclaração também. Nós temos uma experiência muito boa com isso. Não tem problemas, claro, tem alguns problemas nas margens, mas no geral funciona muito bem. Bom, só para ficar mais claro, quais são os requisitos para ter direito a essa cota social? Tem que ter feito todo o ensino médio na rede pública de ensino? Exatamente. E também tem o requisito da renda, né? Tem que ser considerado de baixa renda, que está sendo determinada agora pela lei. E como é que ele vai comprovar isso? Ele comprova isso através de uma declaração. E essa declaração, ela deve depois ser complementada com documentos e documentações a serem pedidos pela própria universidade. O processo todo de discussão e aprovação desse projeto foi complicado? O governo acompanhou isso lá no Congresso? Nós acompanhamos desde o início. Esse projeto está tramitando no Parlamento já tem quase 10 anos. Um projeto que foi muito polêmico, ele sofreu muitas restrições, mas que felizmente houve um entendimento do Parlamento da importância das cotas, tanto sociais como raciais, para que nós possamos ter um salto qualitativo em termos de democratização do ensino superior para toda a população brasileira. Qual deve ser o impacto dessa iniciativa nas universidades? Olha, nós estimamos que o impacto seja muito positivo. Primeiro, porque nós já temos algumas experiências de universidades que adotaram as cotas, especialmente cotas raciais, e houve um impacto positivo no sentido de uma convivência mais próxima com a diversidade que é a sociedade brasileira. Esse foi um lado muito positivo. Sem falar no fato de que os estudantes cotistas, eles agarraram essa chance com muita determinação, o que fez com que eles tivessem, inclusive, uma performance universitária bastante razoável, bastante interessante. E o que o senhor teria a dizer àqueles que criticam as cotas raciais? É justamente por isso, porque eles acham que pode atrapalhar o nível da educação, já que o critério que prevaleceu não foi o do mérito, e sim a questão racial. O que o senhor teria a dizer para as pessoas que pensam dessa forma? Eu acho que esse é um argumento falacioso, porque o critério do mérito já está garantido. Ninguém vai entrar por cotas se não tiver conseguido um nível mínimo de nota suficiente para passar na universidade. Ou seja, ele tem que estar acima da nota de corte. Isso já garante a meritocracia. Ou seja, todo mundo que está acima da nota de corte, necessariamente, tem a possibilidade de entrar na universidade. O que o governo vai fazer é, dentro desse lote de pessoas que tem, ele vai agora pinçar algumas que ele entende que seja mais interessante do ponto de vista da diversidade para dentro da própria universidade. E agora, com as cotas sociais, esse leque vai ficar enorme, né? Sem dúvida, vai ficar muito grande. Vai ficar muito grande, vai ser mais diversidade e mais riqueza para a nossa universidade, para as nossas futuras gerações de profissionais. E vocês esperam que quantos estudantes sejam beneficiados? Nós temos uma estimativa que, no caso dos estudantes em geral, nós tenhamos alguma coisa em torno de 110 a 120 mil cotistas ano, quando estiver funcionando plenamente o sistema. E, no caso dos estudantes negros, isso fica em torno de 50 a 55 mil estudantes negros beneficiados por essas cotas. Isso aí, seria já a partir do ano que vem? A partir do ano que vem, começa a implantação. Nós estamos num processo agora de implantação com as universidades. Estamos em discussão com os reitores das universidades, como é que vai ser feito isso. Existem algumas dúvidas com relação à implementação. Nós estamos conversando com o MEC, com os reitores, para que isso seja feito de uma forma gradativa nos próximos quatro anos. Então, quando eu falo nessas metas de 110 e 55 mil estudantes cotistas negros, eu estou falando quando estiver plenamente funcionando, ou seja, daqui a uns quatro anos. Bom, vai precisar de regulamentação para colocar em prática essa nova lei? Ou não? Do jeito que ela está, já dá para ser implementada? Ela já dá para ser implementada, ela precisa de alguns ajustes mais de ordem técnica e administrativa do que propriamente de regulamentação. A lei já está em vigor, inclusive, já está valendo para os próximos vestibulares. E como é que as universidades vão se preparar para implementar essa nova legislação? Elas vão ter algum prazo? Elas estão em negociação com o pessoal do governo? Nós estamos negociando justamente isso, cada universidade. Existem universidades que já têm o sistema de cotas, tem só que se adequar a esse sistema novo. Tem outras universidades que não têm nenhum sistema, então nós estamos conversando caso a caso com as universidades para que já no próximo ano, próximo semestre, que é o próximo primeiro semestre do ano de 2013, já tenhamos um conjunto significativo de universidades já aderindo à lei de forma plena. Houve uma certa resistência por parte das universidades em relação a essa nova legislação? Ou não? Elas estão querendo colaborar? Eu acho que de uma maneira geral elas estão querendo colaborar. A colaboração já vem porque o próprio processo de adoção das cotas já vem ocorrendo desde o começo dessa década. As primeiras universidades a adotarem cota é adotar no começo dos anos 2000. E de lá para cá nós já temos um conjunto significativo de universidades que têm cotas. A questão, o problema atual é que cada universidade fez de uma forma diferente. Então nós temos universidades que têm só cotas para negros, depois só cotas sociais, ou uma mescla dos dois, ou pontuação. Então a ideia agora nossa é com a lei unificar para que possamos ter um conjunto bem diversificado de universidades, mas com uma única regra para que a gente tenha os alunos cotistas sendo contemplados. Bom, o início dessas cotas raciais em algumas universidades foi até polêmico, né? Muita gente criticou, causou bastante polêmica. Dessa vez agora, você acredita que vai ser diferente? Eu acho que a polêmica vai continuar ainda porque existem alguns segmentos que infelizmente não entenderam a importância das cotas. As cotas elas vêm para enfrentar um problema que nós temos que é histórico e secular, que é o problema do racismo no Brasil, que faz com que a sociedade, vamos colocar dessa forma, fechem algumas portas para a população negra, principalmente nos segmentos ou nas áreas sociais de maior importância, como, por exemplo, o ensino superior. Então houve, inclusive, iniciativa de manifestos contrários, etc., mas eu imagino que com a experiência que está acontecendo nas universidades, com a experiência fantástica, positiva, de bom convívio, de boa aceitação da comunidade com relação aos estudantes negros, eu acho que a experiência mostrada nesses últimos anos vai fazer com que se arrefeça esse tipo de opinião, esse tipo de comentário. Vocês se inspiraram em alguma legislação de um outro país para poder implementar essas cotas aqui no Brasil? Não, 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 não. É curioso isso porque as pessoas falam, ah, isso aí é uma invenção americana, etc. Nos Estados Unidos não existem cotas. Existem ações afirmativas com pontuação, com esse tipo de coisa, mas não existe cotas como nós colocamos aqui. Esse sistema de cotas é um sistema que foi aperfeiçoado aqui no Brasil mesmo. É diferente. É curioso que as pessoas pensem assim. Agora, uma outra coisa interessante das cotas, me parece, é que muita gente fala, ah, porque pode haver problemas. Primeiro, as cotas são só para entrar. Ninguém sai por cotas nas universidades. Quem sair da universidade formada vai sair porque conseguiu todos os pontos, portanto, vai ser um profissional como qualquer outro. E, segundo lugar, que me parece importante falar também, é que as cotas, elas não vêm para beneficiar um grupo especificamente, mas também vêm para beneficiar o Brasil como um todo. O país que tem que ter, na sua elite intelectual e profissional, uma elite parecida com a sua própria população, que não acontece hoje. Então, nós vemos hoje no Brasil que uma elite intelectual, profissional, que é majoritariamente branca, quando nós temos uma população que é 50,7% negra. A conta não fecha, né? Exatamente, não fecha. Então, as cotas vêm para beneficiar o país, na medida em que abre o país a oportunidade de que ele tenha, de que ele se reencontre com o seu passado e faça com que as oportunidades sejam para todos daqui para frente. Bom, existe algum risco de haver migração de alunos de escolas particulares para a rede pública de ensino? Existe esse risco e esse risco para nós é um risco não só calculado, como bem-vindo, porque na medida em que outros alunos venham para as escolas públicas, nós vamos ter obrigatoriamente uma necessidade de melhores serviços, uma perspectiva de que o próprio ensino de segundo grau público possa se beneficiar também com uma sacolejada, vamos colocar assim, e também uma melhoria da sua qualidade. Bom, essa política de cotas sociais tem validade de 10 anos. Como é que vai ser o cenário ao final desse prazo? Não é que ela tenha validade de 10 anos, não é exatamente isso. É que ao final de 10 anos ela vai ser avaliada. Pode ser que ela continue, pode ser que não necessite disso. A minha expectativa é que nós consigamos complementar essa política de cotas com uma política agora de melhoria da qualidade do ensino público, de forma que, do ensino de uma forma geral, de forma que nós daqui a 10 anos não precisemos mais de cotas para que alunos de todos os matizes de todas as raças possam entrar normalmente na universidade. Mas o momento é necessário. Ah, sem dúvida. Infelizmente é necessário esse momento, porque, por exemplo, nós temos alguns dados que são esterrecedores. Em 1990, o Brasil, na sua democracia racial, tinha absoluta e relativamente menos negros nas universidades do que a África do Sul do Apartheid de 1990. Então, é um problema muito sério que nós temos de acabar com esse Apartheid velado que foi o funcionamento da sociedade brasileira dessa forma com a população negra. Bom, questão das cotas. Pode ser ampliado também para mestrado, para doutorado? Vocês já pensaram nisso? Existem alguns projetos sendo negociados entre a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, do que eu faço parte, com o Ministério da Educação, para que nós possamos pensar em, aproveitando essa leva nova de estudantes que vêm agora na graduação e que vão sair da graduação, para que seja aproveitado, para que possamos fazer alguma coisa nesse sentido para mestrado e para doutorado. São poucos os alunos que chegam a fazer mestrado e doutorado? Hoje em dia são muito poucos. Hoje em dia nós temos, para ter um número geral, cotistas hoje, nós temos cerca de 8.700 cotistas negros no total, o que é muito pouco. Isso nas universidades públicas, sendo que nós temos mais de 220 mil vagas nessa universidade. Então, nós vamos ampliar isso. E isso vai fazer com que cheguem mais alunos para disputarem vagas de pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado, que hoje é realmente residual. A participação dos alunos é bem residual. Bom, a gente falou de educação também, essa política de cotas pode se estender, pode ser ampliada para o mercado de trabalho também, onde a gente observa também diferenças, grandes diferenças. É, essa resposta quem deu foi o Supremo. O Supremo, ao dizer que as políticas públicas podem se basear, podem ter como referência as cotas, e isso é constitucional, ele abre a possibilidade que nós possamos ter isso, não só na educação, no mercado de trabalho, e em outras áreas também, na própria área de cultura, na própria área de comunicação, que são áreas que também precisam de um olhar mais atento da parte do governo com relação à questão racial. Como é que o senhor avalia a questão do racismo hoje aqui no Brasil? Que é um país que é uma mistura de raças, né? É uma mistura de raças, é um país que convive com o racismo, convive com o racismo velado, mas que se explicita em momentos chaves. Acho que nossa sociedade tem aprendido, principalmente nessas duas últimas décadas, a discutir esse assunto, era um assunto que antes não era nem discutido. Nós temos essa, eu acho que essa vantagem hoje de que o assunto está na pauta para se discutir, na pauta para se colocar. e eu vejo com muita, com uma visão de muita esperança e muito positiva de que nós vamos não só discutir, mas superar esse problema que hoje existe no Brasil, não é tão virulento como em outros países, não é de fato, não é, mas que de alguma maneira... Precisa avançar. Ah, precisa avançar, sem dúvida. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje e até uma próxima. Muito obrigada. Bem, outras informações na página da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.